E aí Uau... Acabou de ramo já Uns pedra tem aqui ó e ali também a cor delas é quase igual só muda que uma tem se é uma tem se enxucar é outra não é praticamente é isso outras coisas também mudam mas as cores são e quase lá e o caminho de ouro oi 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 aqui para ele analisar é uma puxa para direito aqui junto comigo aqui assim filma lá ilumina lá Olha, ilumina mais aqui assim Beleza Então, anda mais ou menos Oh, peraí, tive uma ideia Cobra Ali Ali, devagar Ali, ó, tá vendo? Devagar, cascavel Cascavel? Achamos, devagar Vem atrás de mim Ilumina ela o tempo todo Não tira a luz dela Cascavel ou é jararaca? Jararaca Eu tô vendo o rabo Ilumina aqui, aponta o rabo dela aqui, ó Achou, jararaca Sim Olha em volta pra mim, Guilherme Atenção total em volta Fica vendo ela Não, não tem mais Deixa ela ir Vamos embora Olha pra... Ó Mata? Caminho, ilumina... Não Caralho Atenção general O canal Atenção total em volta Atenção total em volta Mar example